Olá meu irmão, olá minha irmã, e eu tenho uma palavra para alegrar o seu coração, uma palavra para te dar um direcionamento espiritual, confortar o seu espírito, alegrar a sua alma, tá bom? E esta palavra eu vou tirar como base os salmos 23, grandes coisas o Senhor tem para falar contigo neste salmo. Este salmo é bem pequeno, contém 6 versículos, e eu vou ler cada um deles, e em cada um deles eu vou tirar uma palavra para alegrar o seu coração, para direcionar a sua vida espiritual, tá bom? Mas antes disso eu vou pedir que você inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, curta, comenta, compartilha. Muitas outras pessoas terão as suas vidas abençoadas com esta palavra, através de sua ação de graça realizada no vídeo, tá bom meu irmão? Tá bom minha irmã? E em nome de Jesus abençoe outras pessoas com a palavra de Deus, amém? Se você inscrever-se no canal, ativar o sino das notificações, você terá dia sim, dia não, vídeos com palavras inspiradoras, com palavras animadoras, para alegrar a sua alma, e nos outros dias eventuais, vídeos normais, como por exemplo, sobre casamentos, sobre vida espiritual, sobre a Bíblia, Jesus Cristo, fim do mundo, enfim. São amplos os assuntos que eu trato aqui no canal, tá bom? Então você tem tudo para crescer a sua vida espiritual juntamente comigo. Então vamos lá. Diz isso no livro de Salmos 23, verso 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vemos aqui estes Salmos, através da Bíblia Sagrada, vindo a nós para nos alegrar, nos trazendo essa evidência. Vemos neste primeiro versículo do Salmo 23, a figura de um pastor, a figura de uma pessoa provedora, a figura de uma pessoa cuidadora, a figura de alguém que está ali para instruir, para direcionar, para dar equilíbrio. Quem é esta pessoa que o salmista se refere? O Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é aquele quem direciona, quem cuida. O Senhor é aquele que protege. Então o salmista está evidenciando isto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Este nada me faltará nada mais é do que o contexto do versículo 2. Porque o Senhor é aquele que providenciará tudo. Quando o salmista diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele está dizendo, o Senhor é meu provedor, o Senhor é meu protetor, o Senhor é o meu ajudador, o Senhor é quem me guarda, me esconde debaixo das asas do Onipotentes, me esconde num abrisco celestial e nenhum mal me ocorrerá. O Senhor é quem me guia, o Senhor é quem me instrui. Versículo 2 Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Quando o salmista evidencia isso no Salmo 23, versículo 2, Ele está querendo evidenciar algo que o Senhor é o provedor. Verdes pastos ou pastos verdejantes dependendo a tradução. Não importa. Mas o Senhor é aquele que cuida, que guia e que providencia tudo. O Senhor é aquele que proveu o nosso alimento, proveu o nosso deitar, proveu o nosso levantar, proveu o nosso alimento espiritual, proveu o maná. O Senhor é aquele que faz brotar a semente jogada ao chão. Quando o salmista evidencia deitar-me faz em verdes pastos, Ele quer dizer que o Deus dEle, que o Deus a quem Ele serve, é o Deus em que tudo dá, em que tudo provê. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Esse Deus que o salmista a quem se refere é o mesmo Deus a quem nós servimos. É o mesmo Deus a quem eu me refiro. É o mesmo Deus que está cuidando de você de dia e de noite. Ele está dizendo que o Senhor é aquele que vai me guiar por caminhos tranquilos. E que nenhuma tribulação, e mesmo que essas tribulações me atinjam, o Senhor providenciará um escape. O Senhor é aquele que nos dá a tranquilidade. E no versículo 3 Ele diz, No versículo 3 Ele se refere, O Senhor é aquele que entrega o refrigério da nossa alma. E através desta palavra, animadora, rejuvenescedora, equilibradora da sua vida espiritual, do seu espírito, Ele está refrigerando a sua alma através desta palavra. Pois, além de ser o seu pastor, além de prover tudo, além de prover tudo para todas as suas necessidades, não importa qual seja elas, fazendo com que você não se preocupe com o que vai comer, com o que vai vestir, com o dia de amanhã. Mas que você se preocupe apenas em servir ao Senhor. Mas o Senhor é aquele que refrigera a sua alma, é aquele que te abraça, é aquele que te sustenta, é aquele que te guia, que te governa, que te coordena. É aquele que guia a sua vida pelas veredas da justiça. Se vocês quiserem ser justos por suas próprias vontades, vocês não vão conseguir. Você só vai conseguir ser justo pela vontade e guia de Deus. No versículo 4 ele diz, Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vale o teu cajado me consola. Ele está evidenciando e também adorando a Deus em suas palavras, ainda que ele passasse por tribulações, ainda que ele passasse muito perto da morte, mal algum o atingiria, porque Deus é com ele. Esse mesmo Deus, a quem o salmista se refere, é o mesmo Deus, a quem nós servimos, a quem nós devemos adoração. É ele que está conosco, não importa meu irmão e minha irmã. Se durante o dia você atingir grandes tribulações, você atingir grandes tempestades, mas não se preocupe, nenhum mal vai te atingir. Por quê? Porque esse Deus é contigo, porque esse Deus é conosco. A tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe qual é a vara em que o salmista se refere? A palavra de Deus. A vara é a correção, a instrução, o direcionamento, o governo. A vara é toda a doutrina da palavra de Deus. E o teu cajado me consola. O cajado nada mais é do que algo que traz papel, algo que te consola, que é para o teu bem. Isso é evidenciado neste versículo. Versículo 4 do Salmo 23. No versículo 5, ele diz, Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Neste versículo, o salmista está trazendo em evidência que ele tem inimigo. Que ele tem alguém que o odeia, mas ele não se preocupa com isso. Porque Deus, aquele que é o bom pastor, aquele que prover tudo, aquele que é o guia, aquele que é o consolador, aquele que é o próprio refrigério de sua alma, prepara uma mesa. O que é uma mesa? Uma mesa é algo que você senta para comer, algo que você senta para se alimentar. E bem assim o salmista se refere. O Senhor prepara uma mesa perante os meus inimigos. O que ele está dizendo é que toda honra, que toda glória pertence a Deus. Não importa. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. A unção do Espírito Santo de Deus sobrevém sobre a sua vida. Não importa. Nos versículos acima, ele está evidenciando toda a sua adoração. Ele está evidenciando toda a justiça de Deus. Ele está evidenciando toda a correção de Deus. Mas nesse versículo, ele está evidenciando a unção do Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, a palavra do Senhor está nos dizendo. Aquele que segue os mandamentos, aquele que segue a instrução, a correção do Senhor, aquele que segue os caminhos que o Senhor lhes mostra, a unção do Espírito vem sobre ele. E o cálice dele transborda. O que é isso? Bênçãos. As bênçãos das mãos de Deus transbordarão a sua casa. As bênçãos das mãos de Deus transbordará o seu celeiro neste dia. Receba essa palavra para o seu coração. No versículo 6 e último versículo, ele diz. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele está constatando um fato no versículo 6. Depois de toda adoração, depois de toda disciplina, depois de todas as evidências no versículo acima. No versículo 6, ele constata um fato. Por dizer, certamente que a sua bondade e a sua misericórdia me guiarão por todos os dias de minha vida. Ele está evidenciando o fato de que o Espírito de Deus, que as disciplinas do Senhor, que a vara, o governo do Senhor, vai estar sobre a vida dele, sobre a casa e sobre ele. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele está evidenciando o fato de que se nós seguirmos o governo do Senhor, se nós temos o bom pastor para conosco, se é aquele que nos provê, que provê a sua bondade, que provê todas as suas bênçãos, que transborda o nosso cálice, que transborda o nosso celeiro, vai nos direcionar para a sua presença, na casa do Senhor por longos dias. Assim nós habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Meu irmão e minha irmã, alegre o teu coração com esta palavra. Pois, certamente, que toda a tempestade, certamente que toda a tribulação, toda a lágrima, toda a angústia que você está sofrendo, a palavra do Senhor vem para te dizer que você tem um bom pastor, que refrigera a sua alma. Que mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal nenhum. Mesmo que os seus inimigos te ataquem, você será abençoado por Deus na presença dele. Você será ungido por ele. Você terá a bondade e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. E você viverá bem na presença de Deus por longos dias. Vamos orar. Ó meu Deus e meu Pai, diante desta palavra, eu espero que esta pessoa que recebeu esta palavra, que recebeu esta instrução, que recebeu este alívio, este refrigério, possa entender que o Senhor é o nosso bom pastor. Que o Senhor proverá tudo para todos, que o Senhor nos guiará, que o Senhor nos entregará ao livramento, que o Senhor preparará uma mesa para nos abençoar, que o Senhor ungirá a nós com a unção do Espírito Santo, que o Senhor fará transbordar os nossos celeiros, o nosso cálice, que o Senhor certamente derrubará em nós a sua bondade, a sua misericórdia, que o Senhor certamente nos guiará diante de sua presença, nos guiará diante de tua face, pois o Senhor é conosco, assim eu creio, em nome de Jesus. Meu Deus, eu não sei quais as pedras que esta pessoa tem posto no pé, eu não sei quais obstáculos, quais muralhas elas têm atravessado. Eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o profundo e escondido, porque com o Senhor mora a luz. O Senhor conhece tudo e todos. O Senhor pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, meu Deus, abençoa, livra, guarda, coordena, governa. Meu Deus, entrega livramento, segura em nossas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Deus abençoe, em nome de Jesus. Tá bom? Inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações, curta, comenta, compartilha. Outras pessoas sentirão a mesma bênção que você sentiu sobre a sua vida com esta palavra. Amém? Deus abençoe, meu irmão. Não esqueça de ativar o sino das notificações para receber outros vídeos como este. Tá bom? Deus abençoe.